Pede a ela Um milhão de vezes eu liguei E ela manda responder que não está Diz a ela que me viu chorar Você pode usar o argumento que quiser Tenta tudo aquilo que puder Pede a ela pra voltar pra mim Diz que eu agora ando Solitário e sem amor Que você só procurou por ela Porque viu a minha dor Diz a ela que eu estou sozinho E vou sofrer Meu orgulho já se acabou Minha vida se modificou Não dá pra segurar Pede a ela pra ligar pra mim A saudade tá batendo, tá ruim Pede a ela pra ligar pra mim Já não posso mais É assim Diz a ela que me viu chorar Você pode usar o argumento que quiser Você pode usar o argumento que quiser Meu amor Que você só procurou por ela Porque viu a minha dor Diz a ela que eu estou sozinho E vou sofrer E vou sofrer Meu orgulho já se acabou Meu orgulho já se acabou Minha vida se modificou Minha vida se modificou Não dá pra segurar Pede a minha vida Pede a ela pra ligar pra mim A saudade tá batendo, tá ruim Pede a ela pra ligar pra mim Pede a ela pra ligar pra mim Pede a ela pra ligar pra mim Já não posso mais Com você Vai lá para ligar pra mim A saudade tá batendo